Olá galera turma, está falando aqui, estamos aqui para mais um episódio da série Resident Evil 1 Duas pessoas estão me acompanhando aqui em live, ninguém acompanha nada né, porque eles são lerdos, mas beleza mano, tudo bem Então é isso galera, estamos juntando aqui o Resident Evil 1 E no episódio passado eu matei o cara, porque eu demorei para salvar né mano, não esqueci o nome do cara lá Então vamos voltar o save Tá vendo que aqui eu salvo uns saves diferentes, dois diferentes, pois é O último save foi esse daqui ó, e o penúltimo foi esse Esse daqui eu creio que o cara está vivo ainda né mano, então bora lá Aqui esse save nós já estamos... Ah, esqueci do mod das portas mano Esqueci do mod das portas, deixa eu fechar o jogo Feche as portas, é clássico? Não, não gosto de perder tempo Tá galera, então estamos aqui agora, os dois dubios estão lá em cima cara O que acontece é o seguinte Ah, nem usamos a chave espada aqui ainda cara Tá, então estamos usando agora a primeira vez agora né Tá, temos esse stun aqui e eu não guardei o Ink Ribbon, bora botar e guardar o Ink Ribbon Beleza, guardamos a Ink Ribbon Beleza galera, estamos aqui de volta mano Bom galera, para não ficar tão enrolado para vocês, que vocês já viram as coisas acontecer Vamos fazer alguma... Vamos repetir algumas coisas que já aconteceu no outro episódio Então vamos fazer com vários cortes Aqui é o atalho, beleza Botamos aqui e pegamos a joia azul, beleza Ah é, temos aqui ó, queimar esse zumbi de novo né velho, infelizmente Vamos fazer isso aqui de novo né Ah, ali tem um zumbi né mano Nós já lembramos isso aqui na verdade passada também Agora vai dar merda Zumbi todo lascado velho Tá vendo, derrubamos ele Bora só pegar o bagulho aqui Que é o stun e vazar mano Nós nunca mais vamos voltar nessa sala mesmo Então nem precisa se preocupar com esse zumbi, deixa ele vivo né velho Tá de boa Já que não usamos balas no episódio passado hein mano Bota a joia no olho do tigre Primeiro zumbi eu mostrei que só a história dos games Porque saiu do armário Esses skates Bala de shotgun Agora quando conseguimos a luz amarela Nós voltamos aqui né velho Tá galera, aqui está o zumbi bem aqui na porta ó Vou até botar aqui meu webcam pra vocês verem ele ó Tá vendo ele ali ó Olá mãe querido Caramba Galera, só me confirmando Aquela madeira que eu queria pegar no episódio passado Não serve pra nada né Ela não serve pra quebrar O galera tá falando que é pra conseguir um mapa né Nem pra isso aqui né Você vai pegar um mapa, beleza Mas galera O pessoal tá falando que a madeira serve pra pegar um mapa Então eu não vou nem voltar lá pra pegar Ah mano Você viu a enrola que foi no episódio passado né Tá, mas antes de a gente ver o que tem aqui Que o zumbi vai descer ali eu acho Ai meu Deus, será que eu vejo o que tem aqui? Vamos olhar no mapa aqui Vamos colocar um fechado Vamos colocar um fechado Bora ver Válvulas Pias A tampa da bomba de água está aberta Bombear água Não Vamos ver o que tá acontecendo por aqui ainda Ih caramba Cobra Ela mira pra lá, tá vendo? Meu Deus Eu tô com um ácido aqui? Mãe querido Ah É a planta É a planta A gente quer a cobra, véi Ah Então eu preciso daquele negócio da Beleza, mano Preciso daquele negócio porque é Pra matar a planta Vamos bombear Pra ver o que acontece Ah, já entendi Eu vou colocar o bagulho aqui Eu vou colocar a herbicida aqui E vou jogar água lá, mano Para o movimento Vamos parar o movimento aqui Beleza Foi not stonks Porque nós perdemos uma bala de, né Uma bala de Dessa merda aqui Vai cair o zumbi aqui agora Quebrar o zumbi Não quebrou, né Beleza Bom, já que estamos aqui pertinho Bora já fazer isso, né, mano Vamos pegar a escopeta de volta Pegar o herbicida Beleza Beleza, mano Estamos aqui com o herbicida, galera Então bora voltar lá Beleza, aqui estamos A planta está ali deitadinha de novo Só que ela não pode me ver, né, velho Eu acho Ou pode, sei lá Enfim, temos duas torneiras aqui Eu acho que eu vou usar o herbicida aqui Ah, claro Olha lá Entendeu? Bombear água, sim Para fazer o bombear Agora que eu vi que tem Campos diferentes Ai, shit Bom, bombeei no vermelho No outro E deu certo, né Creio eu Ah, é Mãe querido Pronto Morreu O verde É para as ervas Ah, um rosto O primeiro rosto O primeiro rosto, mano A máscara É, máscara mortuária Caramba, o nome dessa merda, velho O verde ia para onde, será? Bora fazer o teste aqui Para bombeamento, sim Verde Vamos ver o que vai acontecer no verde Ah, não Eu não fiz isso Eu não fiz isso, meu querido Eu não fiz isso, meu querido Não Mãe querido, não O que eu faço agora, velho? Esse é o tal do mula? Ah, mano Vontade de voltar o save, hein, mano Bora voltar o save, velho Não está tão longe, não Não está tão longe, não, meu querido Cara, eu voltei o save Eu achei que era só um único uso Aquele herbicida Mas não, mano Ele fica na água Contamina a água Tá maluco Quando a gente sabe o que tem que fazer A gente vai rapidão Só colocar de volta aqui a herbicida E é bom que dessa vez Nós não vamos gastar aquelas balas Com lança-granadas, é Já guardei a lança-granada lá E não... Não é porque não gastou a bala Com lança-granadas? Pois é Dessa vez não, cara Olha lá Já vai se lascar já a plantinha, meu querido Morra Agora deixa essas ervinhas aí, mano Ó, estamos o que? Cinco ervas, cara Meu querido Vale a pena eu voltar ao save Cinco ervas, mano Deixa elas aí, mano Quando eu precisar Eu volto e pego Ou então Talvez seja melhor eu já pegar elas E levar todas pro baú, hein O que vocês acham, hein? Acho que é uma boa, hein, mano Oh, shit Oh, meu querido É claro que isso ia acontecer, né, velho É claro que isso ia acontecer, né, meu querido Eu ia voltar pra deixar as ervas no baú, mano Mas, caramba Agora os zumbis me lascaram, mano Deixar essa máscara aqui E uma bala de escopeta Bom, bora salvar o maluquinho lá, né, cara A gente tem que salvar o maluquinho, né Só pra conquistar Deixa eu ver É nessa sala aqui que nós vamos pegar os suplementos? Deixa eu ver Ah, é aqui mesmo Vamos ter que voltar aqui correndo E pegar os bagulho pra ele Existe vários tipos de soro aqui Muitos deles tem cor estranha Beleza, mano É aqui que eu vou ter que voltar pra salvar o cara Primeiramente eu vou ter que matar o zumbi, né, velho Que tem um zumbi aqui que tá a solta Ai, meu Deus Deixa ele vir Podia matar os dois logo, né, velho Deixa eu ver a short aqui e pega um dos dois Vamos ver Ah, pega não Pega só em um, velho Relaxo A short aqui do clássico só pega em um mesmo? Meu Deus Meu Deus, o cara não... Ah, não é possível que ele me agarrou, velho Nossa, eu consegui Caramba, eu consegui fazer um stun nele Pelas costas Morra, meu querido Caramba, zumbi muito forte isso aqui, velho Que zumbi forte do caramba esse Meu Deus Meu Deus, eu tenho que queimar isso aqui agora Vai, Gil Pegou o fogo Minhas balas de pistola estão acabando Meu querido Não faça isso comigo Bom, pelo menos esses zumbis não vão mais encher um saco aqui, né Ah, e temos o atalho, né, cara Principalmente isso Vamos precisar desse atalho Beleza, o bom, galera Que matar aqueles zumbis É que nós abriu o atalho aqui Pra salvar o Richard lá, né, mano Bora lá É aqui a saída Tem esse zumbi também que fica enchendo o saco aqui, velho Esse zumbi aqui é meio chato, mano Mas vou deixar ele vivo Esse aí não precisa matar, não Vamos pegar a chave e espada Que tem uma porta ali que eu nunca usei ainda Ah, uma cavidade? Dá pra colocar alguma coisa aqui? De volta? Que vai ter zumbi Ah, é sério? Ah, não, mano Ah, não, cara Ah, eu viro um Christian Red Agora lascou, mano Me lasquei Ué Se eu fazer isso dando reseta Mano, já era Minhas balas já eram Estão indo lá pra lasqueira Oh, shit Ótimo O cara nem tinha morrido Ah, não vai dizer que isso reseta, mano Tá, galera Eu acho que eu fiz uma merda tremenda aqui agora Eu fiquei saindo e tendo uma sala E aí agora os zumbis, eles Simplesmente Resetaram as vidas Ah, não gostei, cara Não gostei Vamos de novo Felizmente eu vou ter que fazer tudo de novo, mano Vamos lá Galera, é o seguinte Eu voltei o save mais uma vez Porque eu fiz aquela merda lá O que acontece? Vamos esquecer a planta por enquanto Deixa a planta lá Porque vai acontecer aqueles zumbis Vai aparecer aqueles zumbis Aí vai ser um chato Chato pra caramba Não, deixa a planta lá Tranquilo É só aquela máscara mesmo Não é importante pro progresso agora Eu acho que esse jogo tem muito disso, né, cara Principalmente quando vocês que jogavam no clássico Vocês iam salvando o jogo E tipo, de acordo com o que você via que dava pra passar de um jeito Dava pra você voltar o save, né, velho E fazer diferente Então eu acho que faz parte da experiência do jogo isso também Dessa vez eu não vou queimar esse cara, cara Porque eu não vou mais voltar nessa sala Aqui repare que eu posicionei a Jill pronta para fugir no caminho certo Portanto, era só continuar correndo em frente Certo? Meu Deus, eu fui... Ah, mano, não Não acredito que eu tava virado pro zumbi Eu fiz a cena virada pra cá, mano Por isso que eu fui correndo Ah, não, mano Não, 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 não Tô ficando muito irritado com isso Ainda foi que eu sei ver errado ainda O ruim de ser perfeccionista nessas horas É que você fica dando um monte de retrai sem nem precisar, realmente Ah, entendi porque eu tinha que queimar o zumbi, velho Eu não queimei, é porque senão ia levantar Olha só, meu querido Só porque eu quero passar perfeitamente o local Vamos ver se ele vai levantar Ah, não, ele morreu, mano O zumbi morreu de vez Se voltar ele vira o curso on head, vamos ver Não, deve demorar um tempinho O head sumiu Ah, não, o corpo dele tá aqui ainda Sumiu, foi o outro Bom, galera, pra não enrolar mais Bora salvar aquele cara, velho O jeito do Richard Bora salvar ele logo, mano Esse curso foi o episódio que eu mais dei retrai Mas voltei save, velho Tá maluco Ó, o zé tinha a espada pela última vez Beleza Jogar fora sim Vamos lembrar onde é que é esse lugar Ah, é justamente aqui Tem que matar Tem que salvar ele, não é? Nem sei, meu querido Ah, é aqui mesmo Só que na volta Será que vai ter um zumbi? Bora ver, mano Bora ver, bora ver, bora ver Vai andar um pouquinho Vai ter acontecido E bora ver acontecendo de novo Não tem problema, não Richard O que aconteceu? Você está ameaçada Esse todo lugar É uma zona de zumbi Há monstros O que aconteceu isso para você? Uma grande engança E ela tinha que ser Poisonosa Poisonosa? Richard, espere aí Eu vi um pouco Mas não trouxe nenhum Eu vou ir e comprar Ok? Você vai conseguir Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos correr, mano Vamos correr Acho que vai dar um monte de merda Na correria de volta, hein, velho Só bora Vamos ver as merdas que vai dar, mano Eu vou por esse lado Porque o outro lado vai ter zumbis Então a gente vai por esse lado aqui Mais rápido possível Vai, correria 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 Ai, disse que é por É por aqui? Eu disse que eu não errei, não Errei Não, errei Mas, querido O que foi que aconteceu na minha cabeça Deu um bug mental, mano Vambora Deu um bug mental aqui, mano Para quem não entendeu Para salvar aquele cara Eu tenho que ir na safe room O mais rápido possível Tenho pouco tempo Senão ele morre E o jogo não explica isso Por isso que eu não entendi No episódio passado Vamos lá Estamos chegando Agora vai aparecer zumbi aqui, mano Eu não sei Vai acontecer alguma coisa Tem que ter alguma pegadinha, velho Não sei Tem que ter alguma coisa Sabe? Tem que ter, velho Tem que ter, velho Será que não? Acho que não Só o tempo mesmo Beleza Aqui estamos Pegue Serum Pegamos Bora já Só guardar aqui A bala de shotgun Sozinha aqui Vamos voltar rápido Agora na volta Vai ter alguma coisa, mano Não Não, tem que ter Tem que ter alguma pegadinha Na volta vai ter Alguma pegadinha A gente conhece esses jogos, velho Não Vai ter alguma pegadinha Não é possível Vai ter alguma pegadinha, mano Não Até agora não teve Ok Isso não é normal Não tem pegadinha assim na volta Um zumbi que aparece do nada Um jump scare Não é lá muito normal Vamos, meu querido Tá, vamos verificar o mapa aqui Vamos não errar É pra cá Certo? É aqui É esse mapa É essa porta É essa porta Vamos Ai, Jill Beleza Trouxe Consegui, galera Salvamos Cara Meu Deus Olha Consegui uma conquista Beleza Adiano O nome da conquista É Adiano Inevitável Velho Tipo Ou seja, ele vai morrer E lasca-se O jogo já revelou Que ele vai morrer, mano Tá nem aí Temos uma erva aqui Deixa eu deixar A erva aí Beleza, galera Vamos ver então O que que há Nessa porta da frente aqui É Vai ter zumbi aqui Ah, não é possível Que ele me agarrou, mano Ah, se lascar, né Meu querido Ah, cara É sério Belema de escudo Ah, essa é nova Meu Deus Como que eu consegui Passar desse zumbi Mata logo Ah, meu querido Ele não morreu Esse zumbi Não, não Não acredito Não acredito que não Morreu, morreu Agora morreu Vamos queimar logo Esse corpo Morreu porque Demorou só pra sair Ué, não é necessário? Como assim não é necessário? Nossa, que lugar escuro O que tem aqui? Como que tem nessa porta? Hum, mais balas Boa Tava precisando mesmo Beleza Que podia ser uma safe room, né, mano Faz tempo que ele não achou Outra safe room Não Qual a pegadinha que tem nesse mapa aqui? Ah, tem uma porta Ah, tem um gol Pra empurrar Ué Ah, eu empurrei pro lado errado Shit Vamos voltar e sair Voltar e sair É complicado, né É Quer dizer, sair e voltar, né Beleza Empurrar pra esse lado, mano Ah Ah, te lascar, meu querido Não Dois zumbi É um só É um só, né Vem, meu Vou te matar não Só dá uma volta aqui Está muito escuro Para ver alguma coisa Ah, mano Ah, mano Tem um interruptor aqui, então Ué Que Pra que serve esse mapa, véi Não entendi Ah, tem as velas aqui Só vamos ver, então O candelar apagado Ok Ok, meu querido Ah, mata esse zumbi Vai Vou ficar enchendo o saco aqui, mano Dá, não Meu Deus Mano Como assim, véi? O cara levou mil tiros Ah, mano Mano, isso aqui é foda O cara levou mil tiros, véi Eu já perdi meus dois stun Nem acredito, cara Que isso aconteceu Ah, véi Ah, parte de tudo Não precisa ter matado não, mano É só ligar essa merda Era ter dado a volta Nossa, agora estou com raiva Porta do escudo Isso aqui é interessante E é mais querido Falar com ele O braço do Krauser Ah, com certeza Eu estou bem E os outros? Falo nada com nada, meu querido Ah, é dois, mano Aí lasca, véi Eu ia desviar, mano Mais dois lasca O pior é que esses zumbis Estão nesses lugares Que a gente vai Vai sempre estar Andando, cara É muito ruim, mano Eu acho que eu vou matar eles, hein Um desses daqui Vale a pena matar, velho Boa Deu crítico Vou tentar matar aquele ali também Oh, shit Que otário, mano Ai, veio outro zumbi pra cá, mano Ah, eu fiz uma merda Eu não tenho mais Cadê esse marido do zumbi, véi? Ah, meu Deus Achei que ele tinha morrido Por causa do barulho Morra, cara Como é que você não morre, mano? Um monte de tiro Dá muita raiva, véi É sério Peraí essa merda Mãe, querido E pior é que eu já vim pra cá, né? Tô vindo aqui de novo à toa Mas a porta vai pra onde? Deu a volta ali Ai, cara Eu não sei o que eu faço Primeira coisa Eu tô com raiva desse zumbi já aqui Ó, os caras não... Não, mano Uma coisa que eu tenho que aceitar É que esses merdas não morrem Com pouca bala Tem que ser... Não morre Outra coisa Eu tenho que queimar os corpos desses zumbis agora Isso acontece Eu não tenho mais, né? Só metade Aqui tem, pronto Já dois corpos aqui Já queima esse abestado aqui Tchau Tchau Tchau, que nem a John falou Dei brauquear nessa... Ah, outra porta armadura Nem sabia que era, velho Vamos ver no mapa aqui Onde será que vai, hein? Oh Música Isso é diferente Rapaz, vamos lá Vamos lá Vamos pegar esse mapa Mais querido Vamos pegar esse mapa aqui Que a galera não para de falar Esse mapa deve ser... Deve ter um ouro O mapa tem um ouro, mais querido Bora Deve ser aqui, mano Tá trancada Rapaz É aqui? Nossa, nem trouxe o bagulho Lascou, mano Como assim, velho? Não, mano Vamos ver se é essa madeira maldita Meu querido Essa madeira, mano Deu o que falar, viu? Achei que era para a porta Não era para a porta Tem zumbi aqui Que vai... Lascar com a Jill Deixa eu usar aqui um... Uma erva Vamos só dar uma olhada Pegue Vamo-nos Madeira Pronto Uma lareira apagada Legal Ué Aconteceu nada Que? Ah Passou o isqueiro What the fuck Não pensei nisso Tem o mapa da segunda mansão Pegá-lo? Sim Ok Você pegou o mapa da segunda Segunda lare da mansão Beleza, então Pedema de elmo Vou usar essa erva Que tá aqui, mano Ficamos bem Pronto Beleza Vamo dar uma olhada aqui, né, cara Você usou o abridor Block pick Caramba, velho Cara, antes de vir pra esses lugares aqui Nós temos que completar as coisas que faltam ainda, né, velho Porque aqui vai ficar vindo, avançando E vai ter muita... What? O Brad tá... O Brad tá aqui Barry Barry Testamento do pesquisador Há uma carta dentro A parte superior foi rasgada O resto está legível Alma Eu tentei sobreviver Só para vê-la de novo Mas meus esforços É apenas de ar inevitável Estou infectado E não há cura para o que virá a seguir Exceto acabar com a minha vida Antes de perder a única coisa Que me separa deles Meu amor por você Em uma hora eu terei entrado no meu sono eterno Onde há paz Por favor, entenda Por favor, saiba que eu sinto muito Martin Crackdown Tava no crack Por que você separa, velho? Caramba Cris da separação Uma caixa destrancada Está cheia de vários relatórios biológicos Ué, peguei um anzol Caramba, isso é novo Vários tipos de anzóis Pescar um peixe aqui, né, mano? Parece que alguma coisa viveu dentro desse tanque Talvez alguém tenha Usado isso para manter alguma criatura Ok, a música é bem intrigante Temos um cérebro ali O recipiente está cheio de insetos mortos Caramba, tá fã aqui Só que eu não tenho espaço, mano Isso é de veras interessante Ok, isso é de veras interessante Insectos Ok, talvez tenha algo a ver com Eu não posso pegar Mas apareceu alguma coisa Uma coleção de espécies de insetos Ah, o interruptor para baixo Pressionar? Tá, eu vou tentar trocar um pelo outro Parece, né? Deve ser algo assim, mano Bom, galera Eu não vou ter outra escolha Se não tem mais episódio por aqui Porque a gravação Está mais de uma hora, velho Acho que talvez editando Vai ficar pequeno Porque eu voltei muito save E fiz muita coisa repetitiva, velho Então... Mas eu vou acabar por aqui Porque nesse momento Eu estou gravando É meia noite, um e quinze Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se inscreva aí no canal, cara Mas, ó, estamos com bastante coisa Para fazer ainda, hein, mano Nossa, eu voltei o save Então tem coisa que eu tenho que repetir Mas é uma situação Estamos avançando Ó, temos o piano Mulai de sonete Para tocar Cara, eu tenho que Fazer uma coisa de cada vez Porque tem muita coisa Para fazer ao mesmo tempo Sabe? Então é bom fazer uma coisa De cada vez Se não você fica Se não você acaba ficando Meio perdido Que nem eu estou agora Temos que fazer a planta ainda de novo Também matar a planta de novo Aquela vai ser rapidão, né? Três ink ribbon, mano Só três ink ribbon Meu querido Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos assistirem O beleza falou é nós Valeu, falou Oh, ahhh